Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, o vídeo de hoje vai ser sentada Porque eu literalmente comi tanto que eu não consigo ficar de pé Ah, não é minha dieta! Eu não quero falar disso agora, tá? Por favor, me respeita Porque a respeitar a dieta eu não respeito Mas enfim, vamos para o vídeo de hoje que É Diana Responde, essa brusinha não tá aqui no meu corpinho à toa No vídeo de hoje eu vou contar uma coisinha pra vocês A bola da pijama, a cara, a roupa na bota Mas, o meu cabelo A primeira pergunta é da Ruth Marui E veio lá do Japão a pergunta E ela disse Como foi a adaptação de morar com as meninas E ficar longe de seus pais? Olha, no começo foi difícil Foi uma mudança muito brusca de vida Eu morava com a minha mãe Com o meu pai, tinha a minha roupinha lavada A comida pronta E de repente eu fui morar em outra cidade, longe dos meus pais Ter que me sustentar, ter que trabalhar e tal Foi muito esquisito Fora ter que morar com pessoas completamente desconhecidas Mas cara, depois acabou dando tudo certo Deus é muito legal E colocou na minha vida só gente muito boa E tá dando tudo certo Tipo, o processo de adaptação no começo foi difícil Mas depois, cara, deu tudo certo O Thales Alves disse O que fazer quando seu melhor amigo e amiga Ficam juntos e largam você de lado? Porque eles já tem um ao outro e esquecem de você Beijo, Zana, sua linda Beijo, Thales Arranja outros amigos Você não precisa delas Na verdade você precisa, né? Porque se você tá se importando Você gosta desses que a gente volta A Raquel Thales disse Ana Cláudia Nascimento Por Ana Cláudia Nascimento Como você se define? Oi meu amorzinho, o que foi? Eu varrei Tu quer varrer meu quarto? Ó, como que não vou me dar bem Que essas meninas, Gabriela Acabou de bater aqui Perguntando se pode varrer o meu quarto Vem falar um oi pra eles Oi gente, olha a minha espinha Tudo bem com vocês? Ela veio com a vassoura mesmo Deixa eu contar que eu vou fazer 18 anos Pode falar Gente, eu vou ter 18 anos Já posso se namorar Papai, deixa Continuando Eu respondi a pergunta Eu não sei nem se respondi a pergunta Da Raquel Desculpa Enfim, eu não sei me definir Como que você me define? Eu sou uma pessoa como? Doida, gente A Pabriane Melo disse Não ri no nome da menina A Pabriane... Eu não tive que falar A Pabriane Melo Para de rir Ela disse Como escolher o curso certo Quem disse? A Pabriane... Desculpa Pabriane Tchau Tchau Obrigada por ter vindo meu quarto Ela perguntou Como que eu escolhi o curso Como que escolhe o curso certo Então, Pabriane A Ana não sabe A Ana escolheu o direito E a Ana não sabe ainda Se tá no curso certo A Ana tá tirando boas notas A Ana tá gostando do curso Só que a Ana não consegue Se imaginar advogada Não consegue se imaginar juíza Mas a Ana tá lá Então a dica que a Ana dá pra você É vai tentando No que você passar, você faz Se você não gostar, você tranca O Alex Martins Garcias Perguntou Como é que eu conheço? É de rancho, alegre do ex Tá solteiro, quer que eu arrumo? Pode te interromper no meu ouvido Pra me arranjar bofe? Gente, pô O que que perguntou? Ele perguntou Como você consegue fazer seus vídeos E montar o seu roteiro Você quer que eu responda? Alex, ela pega uma câmera Ela liga a câmera E ela fala à toa Gente, olha esse espinho Realmente tá ocupando todo o ângulo da câmera Desculpa A Paloma Freitas perguntou Você ainda está comendo só salada e ovo Ou já aprendeu a fazer outra coisa? Eu aprendi Paloma Por que que eu aprendi? Não devia ter aprendido Menina, filha Hoje Eu tô sentada porque eu comi demais Realmente Eu comi Gabriela, vem aqui Eu comi bastante Não comi? Muito Absurdamente É assim Eu fui numa lanchonete que tem aqui do lado E eu vi como que eles fazem o lanche deles Eles pegam um pão sírio Colocam carne de frango assada E carne de... Assada 12 horas Eles começam a assar cedo, sabia? Ô louco E carne de boi E coloca, coloca tomate Coloca um monte de truqueira dentro Enrola e vende pra você por 15 reais 16 reais? É, sobre a pergunta Enfim, daí eu pensei Não vou pagar 16 reais O que que ela fez pra substituir o pão sírio? Tapioca Que é a mesma coisa Que é a mesma coisa Pra substituir a carne que fica assando 12 horas Fritei O que que eu fiz? Cortei, misturei tudo que tinha na geladeira E coloquei dentro Ficou uma galinha, você não ficou? Ficou muito bom E eu comi tudo Então como que anda a minha dieta? Eu não amo Eu não amo Que regrada, viu? Que dieta que é? A Angeliane Alves disse Já foi feita de trouxa por um crush? Se foi, conta detalhes Não ri, Gabriel Se foi, conta detalhes Já foi feita de trouxa com... Não, eu nunca contei essa história pra você Vem aqui, eu vi Meu primeiro crush Era um menininho da minha rua E ele se declarou pra mim Ele disse que gostava de mim Só que foi fazer o com doce Eu era criança, tinha 11 anos E eu não sabia que era com doce Então eu pensei Vou fazer isso Não vou falar que gosto dele agora Então eu ficava lá no ensino E foi me dar um beijo Não, não quero ver Não sei o que Uma semana depois Ele escreveu uma cartinha pra minha melhor amiga Declarando pra ela E pediu pra me entregar E eu entreguei Você é muito falida, cara Sério Desculpa Fali Me deixe ir então Me chamou três vezes já Que eu sento e falo A Débora Moraes disse Se você se formar Você continuará gravando vídeo? Eu não sei Eu não parei pra pensar Nem sei se eu vou me formar, cara Ó, eu não consigo imaginar Planejar minha vida Pra mais de três meses A Haline Natalia Eu espero que seja assim que fale Se não for, perdão Disse O que você acha Sobre a gravidez Aos 13 ou 14 anos? Eu acho Um pouquinho cedo Um pouquinho Um pouquinho cedo Só um pouquinho Cedo demais A Laura perguntou Qual o seu nome inteiro? Meu nome inteiro é Ana Cláudia Do Nascimento De Souza Eu não sei por que Que tem essas coisinhas no meio Eu não sei por que eu tenho Do e o De Gente, não faz sentido Coisa inútil, né? A próxima pergunta É de Mauro Mendes Silva Mendes Que diz O que você pretende ser na vida? Eu pretendo ser bem sucedida Não sei como Não sei se vai ser com direito Porque assim Apesar de eu gostar bastante do curso Eu já falei Não sei se Ai, sei lá, gente Eu pretendo ser bem sucedida Eu espero que dê O que eu vá decidir E pro futuro que dê certo O Rafael Chagas de Alencar Disse Se você pudesse escolher Ser um animal Qual você escolheria? Eu escolheria ser um animal Que eu já sou Mesmo não sendo Um bicho preguiça Não sou um bicho preguiça Mas por dentro Na alma Realmente sou A Mirlane Viana Disse Ana, você usa maquiagem? Então, o máximo de maquiagem Que eu uso É isso daqui Deveria me maquiar mais Porque eu fico bonitinha maquiada Tem um vídeo aqui no canal Que eu tô maquiadinha Que eu tô bonitinha Mas não me maquio E essa foi a última pergunta Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Por favor Deixem o joinha Eu espero vocês na próxima Muito obrigada por estar aqui Mais uma vez Um grande beijo Tchau Antes de ir Eu tenho que mandar beijo Pra várias pessoas E o primeiro beijo É pra Nataline Que é a irmã da Natália Beijo Beijo também pra Ana Piscinini Pra Michelle Florão Pra Juliana Santana De Maceió Pro Nádison Carvalho Pra Jamile Mendonça De Goiana Pernambuco Beijo também Pro Gui Varago Pro Tobias de Sá Do Rio Grande do Sul Pra Mari Freire Pra Giovanna Andrade E também pra William Silva Muito obrigada por tudo Um beijão Eu espero vocês na próxima Tchau